Oi todo mundo! Camisa branca, como vocês viram em outros vídeos, é uma peça essencial. Mas, principalmente pra quem é plus size, nem sempre é uma peça muito fácil de encontrar. Então hoje eu vou te contar três lugares pra comprar camisa plus size sem erro. Eu sou a Jéssica Lopes, esse é o meu canal. Aqui a gente fala sobre moda e autoestima. Até botei aqui uma roupa caráter, uma camisa branca bem babadeira, bem malavilosa pra fazer esse vídeo pra vocês. A marca dela não entrou na lista, mas é óbvio que eu vou indicar. Essa daqui é uma marca independente, plus size, chamada Luz de Diva. Ela trabalha, se eu não me engano, até os 56 ou 60. Vale a pena conhecer, vou deixar o arroba deles aqui. Mas as três lojas que eu vou indicar pra vocês, elas são lojas maiores, né? São marcas mais expressivas. Uma delas, inclusive, é multimarcas. E dentro desse site vocês vão encontrar várias opções de diferentes preços, tecidos, enfim. Acho que é uma ótima. Então vamos lá. Primeira loja pra você comprar a camisa plus size é a Flaminga. A Flaminga, ela tem uma marca própria, que é a Bold. E eu sou simplesmente apaixonada pelas camisas da marca. É a minha camisa branca favorita. Eu comprei uma tamanho 58 pra ficar bem grandona. Ficou assim, abaixo do bumbum, linda. E tem diferentes opções também. Tem diferentes tecidos, tem camisas mais fresquinhas, mais amplas. Enfim, eu amo. E eles são também uma marca independente. Acho que é sempre válido a gente destacar pra apoiar quando possível. A segunda marca, sem erro, pra você comprar a camisa plus size é a Ashwa. Sempre tem opção de camisa no site. Pelo menos uma é uma camisa branca. Eu gosto muito da modelagem da Ashwa. Acho que eles fazem roupas muito legais. Que fogem do óbvio. Então, às vezes vai ser um botãozinho diferente, dourado. Uma prega na camisa. Uma gola diferente. Enfim, eu tenho várias camisas da marca e sou apaixonada. A Ashwa, pra quem não sabe, eles são a marca plus size do grupo da Renner. Então, vende online no site da Renner. Mas tem loja física também. Tem em Porto Alegre, Caxias, Rio de Janeiro. E São Paulo, se eu não me engano. Não sei se já abriu em outros lugares. E a terceira opção pra comprar camisa plus é no site da Postals. O site da Postals é um site multimarcas. Então, lá tem assim. Tem de tudo. E vocês vão encontrar diferentes tipos de camisa. De preços diferentes. Acabamentos diferentes. Acho bem bacana. Se você digitar camisa branca plus size no site, você já encontra muita opção. Inclusive, o site da Postals, na minha opinião, é um dos melhores sites pra encontrar roupa de diversos tamanhos. Com preço acessível, tá? Justamente por eles serem multimarcas. Tem desde marcas um pouco mais premium, até marcas mais acessíveis e populares. Tendo essas dicas em mãos, você não vai ter mais dificuldade de encontrar camisa branca. Pode escolher a sua, adquirir e passar a ter essa peça super coringa no seu armário também. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Me conta aqui embaixo se você já tem uma camisa branca. E se não tem, corre nos links que eu vou deixar aqui embaixo. Não deixe de dar um joinha aqui embaixo, apoie esse conteúdo e se inscreva nesse canal. E é claro, não sai dele. Passa pro próximo conteúdo, que tem muita coisa bacana por aqui.